Fala meu povo! Nose aqui outra vez E sim galera com mais um vídeo pra vocês Hoje aqui com Assassin's Creed mais uma vez Syndicate, vamos que vamos Chegando aqui na oficina Do Grambel, vocês lembram que a gente Fez umas melhorias no episódio passado Fizemos várias e várias coisas na verdade né Dá pra chegar aqui Ai ai ai, tem que fazer a volta E inclusive a gente instalou uns fusíveis pra eles Na torre do Big Bang, foi bem legal escalar o Big Bang Foi uma das primeiras coisas que a gente fez Aqui já no jogo né, muito bom Muito bom mostrando aí algumas construções temáticas De Londres Ah, senhorita Frye, eu estava aqui mostrando pro Jacob A primeira mensagem recebida Pelas linhas reparadas Ah, e você pode ficar com o Lançacordas Conseguimos obter outra pro seu irmão Bom trabalho Muito obrigado Não é de que senhor Bell Agora já podemos defender a imparcialidade E liberdade de expressão Imparcial e livre é bom Mas curto é melhor Frye, que humor cáustico E com isso precisamos partir Boa sorte pros dois E contem comigo a qualquer hora E parece que a gente completa aqui também a sequência né Isso é muito bom Já ganhamos aqui uma boa XP Isso vai ser ótimo Porque a gente vai ganhar bastante pontos Pra gente distribuir agora mesmo Não sei se é interessante que a gente faça a distribuição aqui Ou deixe pra fazer em off Vamos dar uma olhada aqui de repente Agora que já lidamos com aquela distração Quem é aquele? Ah, mas então Você não sabe? Que belo trem vocês têm aqui A senhorita McBain estava me falando dele Meu nome é Ned Como vai? Não vou tomar mais do seu tempo Caso queiram aprender um pouco Sobre os melhores sistemas de trânsito do mundo Estarei neste endereço Mão inglesa Matheus Lembrou? Vamos prosseguir com a busca pela peça do Éden Temos que retomar Londres Quais são os meus alvos? Ainda não é hora Não vim até Londres para caçar artefatos? Primeiro entenda a dança Só depois se torne o dançarino Ah Então vai continuar de onde o pai parou? Alguém precisa Eve Encontrar o artefato dos precursores Nos ajudará em descobrir o que os templários pretendem Jacob Tenho informações sobre aliados do Estarei para você Aqui Olha que legal Eu também sou mais a favor do Jacob Sabe velho Eu prefiro sair batendo logo Matando esses filhas da puta Que assolam a cidade de Londres Ao invés de ficar procurando artefatozinho Porra Conquistar Londres Vamos fazer o tutorial de como conquistar Londres Olha só como seria fácil Três passos você aprende a conquistar uma cidade Mas vamos lá Use a parede de assassinos No esconderijo do trem Para rastrear o próximo alvo templário Expanda o território Completando atividades de conquista Complete atividades de associados Para ganhar dinheiro Recurso para criação e recompensas únicas Beleza Então tem um monte de coisa Que eu já entendi também no jogo Que eu já posso começar a passar para vocês Uma Babilônia moderna Completei a sequência 3 aí Então vamos que vamos Tá, sequência 4 Basta eu apertar o A Um remédio rápido e confiável Uma distância se abriu entre Jacob e Eve Ele não apoia a busca de Eve Pela peça do Eden E ela vê a campanha de Jacob para enfrentar os templários como imprudente e descuidada Trabalhando separadamente Jacob vai para Lambert para investigar o xarope calmante do Sterk Enquanto Eve rastreia o artefato precursor até o lar do mestre assassino Edward Kenway Lembra do Edward Kenway? Nosso querido protagonista do Black Flag Muito bom Este xarope calmante se tornou o único remédio disponível em Lambert Leva o nome do grão mestre templário Já era hora de visitar o doutor Eu não vejo aquela cura chegando tão cedo E o que você vai estar fazendo? Se é que pode dizer Você sabe muito bem Rastreando a peça do Eden Aproveite seus estudos Estarei matando templários Eu acho que eu vou seguir primeiro com ele mesmo Sério mesmo Estamos em Lambert já? Opa E olha só Já vou ter algumas Opa Não sou eu que estou mexendo aqui não No mapa não Olha Cidade de Londres Eu posso fazer uma viagem rápida para cá já se eu quiser Eu acho que o jogo está me incentivando a fazer isso Não Vou ficar com o Jacob sim Então é só botar continuar Tá Eu posso chegar aqui Parece que a gente ganhou um traje também Depois eu mostro isso para vocês Mas vamos lá Então sem muitas delongas Mas Ah eu ganhei 4 pontos de habilidade Vamos lá velho Vamos lá Vamos começar aqui 4 pontos de habilidade Temos 5 na verdade Então vamos potencializar a nossa saúde Nós vamos continuar irrefriáveis Potencializador de contra-ataque Ok Então vamos botar isso aqui Sem demorar muito Para a gente não Arrombamento 2 Até agora não sei Intimidação Ah tá As pessoas que a gente sequestrar Não vão mais se mexer Mas calma Vamos ver se tem outra coisa mais interessante Furtividade Cara Furtividade 1 Eu acho que é essencial a gente ter a furtividade Para o Jacob Tanto para o Jacob Como para a Eve também Isso aqui o que? Visão de águia 3 O raio da visão de águia é aumentado Agora mostrando no nível de direção Que os inimigos estão olhando Inclusive Isso aqui o que? Vasculhador 2 E defesa 1 Reduz todos os danos Corpo a corpo sofrido Nossa velho Isso aqui seria muito bom Mas eu não tenho mais pontos Para desbloquear Tá Então vamos lá Depois de fazer isso Eu preciso Olhar logo essa porcaria O que eles querem Deixa eu dar uma olhada aqui Melhoria de arma de fogo Sugerida A grande fuga Tem uma pista Sobre a localização da peça do Éden Dos Templários Cara Não é isso que eu quero Mas vamos continuar então Direto Para a missão Colherada De xarope Acredito eu Vamos ficar aqui com a cara do Ezio Acredito eu Que eu possa fazer essa missão Tranquilamente Uma colherada de xarope O nível sugerido é 3 Justamente o meu nível E tem outras que são nível 4 Mas a gente tem que ficar bem ligado Vai dar 1000 de XP Muito provavelmente pode passar de level Então jogar Vamos ver o que eles vão Dar de briefing para a gente Nessa missão né Comprem o xarope calmante do Steric aqui É tudo o que ele bebe Seu xarope está acabando com ele Ele está ficando idiota Ora veja bem Você está afugentando meus clientes Deu fora eu vou fazer algo que você nunca vai esquecer Não fale assim comigo Vendedorzinho Barato O que é tudo isso então Ah Deu fora Com a sua licença madame Tá Então é para a gente já sair atrás do cara Derrube o comerciante Tá Essas perseguições ficaram meio difíceis Olha o que o cara está fazendo aqui Como que eu vou passar por aqui Ah que roubo Nunca vou pegar esse cara Nunca que eu vou pegar esse cara Nunca que eu vou pegar esse cara Porra O cara está a 30 metros de mim Se eu pegar esse cara aí Eu vou dizer que eu sou um gênio Não idiota Estou muito segurando o ar Não precisa Ele vai subir Eu mesmo estou errando Não dá para passar por baixo aqui Eu não enxerguei Simplesmente não enxerguei O cara já está a 60 metros de mim Não tem como derrubar esse cara Mas Tem que sair pulando aqui Até pegar esse maldito Puta Que pariu Parece que ele é bem lento Porque a gente já tirou quase toda Puta Que merda Pula aqui Pula aqui Nem estou mais no território Fode-se Vai É agora Derrubar Mate o alvo com a lâmina oculta Cadê o Martin Caramba Estou batendo uma mulher aqui Eu preciso dar um jeito logo nisso É difícil Eu tenho que localizar o maluco Eu não matei com a lâmina oculta Mas eu acho que eu já matei o cara Agora é a questão só de escapar da área Beleza Ninguém me tocou Eu já fiz isso 49 vezes Isso é muito bom Escapar da área Só fugir aqui Já era Completado Beleza A gente não conseguiu bônus Da XP lá Mas fazer o que A gente vai ganhar a lealdade do Henry Já já Vai pro nível 1 No nível 1 Ele vai Me dar uma Kukri De rubi Isso pode ser bom Então vamos lá Eu acho que a gente vai desbloquear uma parte também aqui Da caçada templária Exatamente Isso tá muito bom Cara Eu tenho que fazer uma coisa aqui Flor prensada Não sei o que é isso Deve ser algum tipo de colecionável Vamos tentar chegar até lá Só pra descobrir A gente tem que ficar forte logo Porque Aqui o bicho pega Vocês estão vendo que os inimigos estão ficando mais fortes Eu faço aqui Examinar Como é meu amigo? Fala de novo aí Tá Vamos aproveitar agora que Meu Deus Vamos aproveitar agora que a gente tem o O nosso Nossa Bat Clown aqui Beleza E velho Ficou muito melhor Pelo amor de Deus Pra gente sincronizar as paradas aqui Agora Eu tô curtindo demais Sincroniza Já é mais um espaço aqui Que a gente vai ter acesso ao mapa De uma maneira mais efetiva Vai estar tudo mais aberto aqui agora Coloca aí nos comentários Você tá gostando da série Assassin's Creed? Vocês acham que é isso mesmo? A gente deve continuar Além disso aí Vai vir Tomb Raider Vai vir o Fallout Muita coisa Que eu não sei como que eu vou dar conta De fazer tanta coisa Velho Eu não tenho certeza se vai dar certo não Deixa eu ir aqui Porque eu encontrei um baú Né cara Solta Vem Beleza Aqui a gente abre E tudo certo Ganhamos mais uma quantidade de dinheiro aqui E eu vou aproveitar aqui Para vir aqui em inventário Tá velho Bom Não deu muito certo Por enquanto Então Vamos segurar a onda aqui um pouco E vamos ver O que tem mais pra gente fazer Aqui no mapa Tá Tem aqui ó A caçada de recompensa Eu quero ver isso aqui Velho Não sei exatamente como é que funciona Mas acho que Pode ser bom pra gente Tá Deixa eu fazer aqui Na verdade é pra cá Vamos lá Eu quero saber como é que faz Ah tá Tinha escrito localize o distribuidor Mas se eu entrar aqui nessa área aqui Provavelmente já vai dar Oi tudo bem? Ninguém viu Aí localize sim Monchase Deixa eu dar uma olhada aqui Será que é aquele carinha amarelo lá? Deixa eu ver aqui Identificar É ele mesmo Considerar dinheiro e XP Trago alvo de volta com vida Caramba velho Dá pra gente sequestrar ele Só que é Tipo O level é foda Como é que eu vou pegar ele E colocar ele numa charrete Não tem como trazer ele com vida daqui Será que tem? Se tem E eu não conseguir Coloca aí nos comentários Tá certo? Vamos ver aqui Pô que merda cara Os caras tão vendo a gente Vai ter que pegar logo maluco Ah não vai ter negócio de alvo com vida não Pô que merda também cara Parece que nossos contra-ataques Estão bem mais poderosos também Depois que eu upei as paradas Né cara Muito mais poderoso Realmente Caramba Usei o remédio aqui Senão ia morrer cara Quando ele faz isso É muito foda né cara Porra Sabe que o cara level 4 É um level maior que o meu Tá como que eu faço pra Pra trazer o cara com vida Ele tá fugindo Ah beleza Vamos ver se a gente consegue pegá-lo Derrubei Tá cara Como que eu consigo sequestrar ele Sequestra É com B Eu sei que é com B Porra velho Vai Vai Ah filha da mãe essa mulher Fica parado meu irmão Tô aqui matando ela aqui Depois que eu matar ela É contigo o negócio Pronto Agora é contigo aí Vai Sequestra Agora é só a questão de colocar Na charrete ali Vamos lá Esse cara aqui eu posso recrutar Que massa Empurra pra dentro Vamos lá Por que o cara tá do meu lado aqui Porque ele é o cara da minha gangue Então a gente tá de boa Agora é só seguir aqui o GPS Tentar não morrer né Tentar meter por dentro aqui da galera Só atropelar muita gente Fudeu Caramba Vai 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 Cadê velho Caramba Fica anônimo logo Calma 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 Os cara tão atrás velho De mim aqui Tá então vamos lá Descer É isso aí O cara tá recrutando Pronto Morre aqui você Depois que eu terminar Você vê que o cara da gangue Tá ajudando Tá vendo Pronto Agora é só eu chegar aqui E conduzir mais uma vez A charrete Cara eu tirei o cara da carruagem Sem querer Eu só queria conduzir Só que é o mesmo botão Não sou idiota Caramba As vezes é bem complicado As vezes a gente dá uma trombada Na jogabilidade aqui Vamos lá Ah cara Não vem dizer agora que Eu não tô anônimo não Tô tentando ir bem devagar aqui Já pra não ter problema mais Cara nem riscos Pronto Vamos lá Aê Finalmente Demorou mas consegui E completado A caçada de recompensa também Mais uma missão aí Que serviu pra gente ganhar Uma certa XP Além da gente também ganhar A lealdade A lealdade do Frederick Aberline Também Aquele xerife Que é o mestre dos disfarces Eu vou ficando por aqui galera Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Se você gostou Dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook Que a gente bate palco super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir a página Do nosso no Facebook Que é por onde eu tenho enviado meus vídeos É isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fuuui